Opa e aí galera tudo bem com vocês eu sou o M e bom eu queria trazer esse vídeo aqui em comemoração aí dos 200 vídeos do canal e palmas 200 vídeos aí eu queria agradecer a todos que acompanharam até agora nesses 200 vídeos e o que eu queria trazer aqui para vocês esse site bem legal Antuncio que foi o flip que me recomendou foi o flip que me indicou esse site legal que é um site onde basicamente você consegue um desconto em jogos da Steam isso que é bem legal e de uma maneira muito fácil você só tem rodar esse joguinho aí que eu não lembro o nome caça-níquel acho que é caça-níquel e com isso você consegue pegar o desconto em alguns jogos da Steam os jogos eles variam tá de tempos em tempos por exemplo a primeira coisa eu tô gravando aqui meu áudio separado justamente porque quando eu gravei eu esqueci de separar a camada do áudio do microfone do som do PC então o som do da roleta ali ficou muito alto e não dá para ver o minha voz tá bom então tô narrando aqui por cima e no caso aí na tela de vocês vocês estão vendo aqui nós temos o trine trine 1 trine 2 trine 2 a expansão do trine 2 e completo temos o Alan Wake que inclusive o Alan Wake se não me engano está em torno de 50 reais até então 50% de desconto aí já para fazer uma grande diferença temos o Roshart que inclusive eu fiz um vídeo recentemente tá e e tem o Legend of Greenhawk ali embaixo também aí as porcentagens então basicamente o que acontece a gente roda a roleta e dependendo do valor que a gente conseguir se a gente conseguir ganhar a gente consegue então a promoção a gente escolhe ali qual que a gente quer recebe uma key por e-mail e essa aqui a gente ativa no na Steam na na própria Steam lá na biblioteca na library e daí quando a gente for comprar um jogo a gente já está com um cupom de desconto que a gente ganha aí desse site e a primeira vez que eu vi isso não acreditei vou ser bem sincero não acreditei de verdade até que em mais ou menos em 15 jogadas eu consegui ganhar as três bruxinhas e como eu já tinha o trine 1 e o trine 2 eu peguei a expansão do trine 2 e paguei com 75% de desconto é impressionante isso porque sério eu achei muito fácil ganhar e para a surpresa de vocês vocês vão e a mais um detalhe você tem 10 chances aí de rodar o caça-níquel depois dessas 10 chances você tem que esperar um tempo se não me engano de cinco minutos para poder rodar novamente né e não tem limite cara isso é para sempre e o interessante é que nessa jogada aí que vocês estão vendo e com apenas sete rodadas eu consegui ganhar a promoção do Legend of Greenhawk né vocês vão ver aí na tela já já eu recebendo aí a premiação e mostrando como é que faz para ativar e tudo mais eu não sei ao certo né o porquê que esse site faz isso não existe nenhum lugar onde mostra não existe nenhum escrito nem nada sobre o site então eu não sei exatamente o porquê disso inclusive vocês estão vendo ali no Winamp tocando e agora eu ganhando aí na minha sétima tentativa ganhando o desconto no Legend of Greenhawk ali é nesse campo em branco nós colocamos nosso e-mail obviamente eu vou esconder para vocês não verem mas vocês podem colocar qualquer e-mail não precisa ser o e-mail de login da Steam viu porque você só vai receber aqui tá então não precisa ser um mesmo caso você não recebe esse e-mail nem na caixa de spam que você faz você clica ali em info e clica em use key resender aí eles provavelmente vão reenviar novamente porque na primeira vez que eu fiz isso que eu ganho a expulsão do Trine 2 eu precisei fazer isso porque eu não tinha recebido agora parece que foi de primeira nós já temos aqui a chave nós copiamos a chave e vamos na Steam agora nós abrimos o library ou a biblioteca né dos jogos e nós vamos lá embaixo nós vamos ativar essa chave né isso é bem simples ok nós vamos lá colamos a chave e pronto nós já temos então o desconto aí de 50% do Legend of Greenhawk né infelizmente eu realmente não me interesso nem um pouco por esse jogo né se não me engano quando eu peguei o Trine levou mais ou menos um dia para eu receber aí uma notificação na Steam de que eu recebi esse cupom porque esse cupom se não me engano você pode trocar com outras pessoas inclusive se você quiser esse cupom aqui do Legend of Greenhawk se você realmente quer comprar com 50% de desconto coloque na descrição que eu mando para você sem nenhum problema ok eu realmente não me interesso pelo jogo bom então vamos só verificar aqui o preço real e o preço com o cupom para vocês verem que realmente funciona como você usa o cupom né primeiro deixa eu procurar aqui Legend of Greenhawk deixa eu ver achei aqui 24,99 vamos entrar então na Store Page do jogo nós encontramos aqui o preço real do jogo então nós adicionamos aqui no carrinho de compras e assim que adicionar vocês vão ver que é possível comprar com o cupom de desconto então é bem simples na verdade né então fica aí a dica para vocês espero que vocês tenham gostado eu espero que seja útil para vocês eu espero também que esse site ele traga bons jogos aí com descontos eu também não sei o quanto quanto tempo esse site vai durar mas fica a dica então eu queria agradecer também a todos que acompanharam aí o canal durante esses 200 vídeos e não percam os próximos vídeos então tchau falou adeus E aí 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 E aí